Fala pessoal, beleza? E aí galera, tranquilo? Eu sou o Léo Farias, sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui do Clube Tigres. Bem, estou aqui para mostrar para vocês como que eu filtro hoje os meus jogos para over 0.5 HT. Todo mundo sabe que eu sou especialista nesse mercado, quem não sabe, fique sabendo agora. Sou especialista em over 0.5 HT, mercado de over em geral e ambas marcam. Mas esse mercado, ele por muitos anos é o meu principal mercado. Ele vem sendo o meu principal mercado, seguido do ambas marcam. Só que o meu over 0.5 HT, ele é muito interessante pelo seguinte, primeiro que eu trabalho nele muito mais ao vivo. E assistindo ao jogo realmente, tá? Só que eu faço um filtro antes, né? Eu não só... O microfone está legal aqui? Tá. Eu não só... Vou para um jogo... Na verdade, eu não vou para um jogo qualquer, tá? Eu faço um filtro pré-live antes, né? Para saber qual jogo tem a maior probabilidade de acontecer esse over 0.5 HT, tá? E é isso. E se você curte esse mercado, se você gosta desse mercado, se inscreve aqui, ó. Tá? Eu sou o Leo Farias, eu sou especialista em over goals. Nesse canal aqui a gente fala sobre opostas esportivas, trading esportivo, investimentos esportivos de maneira geral, tá? Se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, tá? Tem vídeo aqui quase todos os dias, beleza? A produção de conteúdo está bem bacana. E é isso aí. Então vamos lá. Eu quero falar aqui para vocês o seguinte. Pode deixar o like aí e pode deixar seu comentário também. Eu respondo absolutamente todos, tá? E vamos lá. O que acontece? Existem alguns filtros que eu faço para conseguir achar os melhores jogos. Todo mercado, para você se tornar lucrativo, é necessário que você tenha critérios, tá? E esses critérios funcionam da seguinte maneira. Vou mostrar para você quais são os meus critérios de over 0.5 HT, tá? Eu quero deixar muito bem claro aqui que esses critérios são critérios que me fazem escolher o jogo e levá-lo para o ao vivo, tá? Não necessariamente eu vou trabalhar nesse jogo, tá? Mas que esses critérios me levam a assistir o jogo e se eu entender que o jogo realmente está para HT, eu faço a minha entrada. É necessário que você entenda que antes de fazer uma entrada, tanto a parte estatística quanto a parte de leitura de jogo no ao vivo tem que ser levado em consideração, tá? E também quero avisar que não existe certo ou errado, que eu vou mostrar aqui para você, é o que deu certo para mim, tá? Não significa que vai dar certo para você, mas tenho certeza que você pode adaptar ao seu perfil investidor, beleza? Então, vamos lá. Quero aqui, ó, mostrar aqui para vocês alguns critérios que eu utilizo. Filtrando os melhores jogos, over 0.5 HT. Primeiro, nós temos que ter uma média de gols de 3, ou seja, as duas equipes, tá? Tem que ter aí média de gols aí de 3 gols por partida, tá? Por que, Léo? Pelo seguinte, o jogo tem que ser over. Esse é um mercado que tem um risco maior. Nós só temos 45 minutos para isso acontecer, né? É o gol no primeiro tempo, é os 0.5 gols no primeiro tempo, ou seja, temos que ter pelo menos um gol. Então, é um mercado que exige muito critério, tá? É um mercado que, por ser muito rápido, é um mercado que você pode ou ganhar muito dinheiro, ou perder muito dinheiro. Se você tiver critérios bem definidos, esse mercado vai te dar dinheiro. Se você simplesmente se lançar ao mercado sem nenhum tipo de critério, você vai só entregar dinheiro para quem já tem métodos bem definidos, tá? Então, vamos lá. Quero mostrar aqui para vocês. Primeira coisa, média de gols. Vou usar aqui uma stats, tá? Isso aqui é a Betbox, pessoal. Para quem não conhece a Betbox, é uma white label da Betfair, ou seja, é um espelho da Betfair, tá? E com uma comissão mais baixa do que a Betfair. A Betfair hoje tem uma comissão de 6,5%. A Betbox tem uma comissão de 5,6%, tá? E hoje, todas as exchanges no Brasil, todas, presta atenção no que eu estou falando. Hoje, todas as exchanges no Brasil têm uma comissão de 5,6%. Ah, não, aquela fulana tem 3,25%, a ciclana tem 3%. Não, não. Hoje, absolutamente todas, por determinação da Betfair, têm uma comissão aí de 5,6%, tá? Então, a Betbox é a que tem o melhor custo-benefício por conta das taxas, que é igual a todas. Só que aqui a gente tem algumas ferramentas que algumas outras não têm, tá? Por exemplo, o MyStats, tá? Que é esse site aqui, ó. Vou clicar aqui, ó, em Stats. E vai abrir outra aba aqui, ó. MyStats Login. Logar com o Betbox, tá? Vai logar aqui. Beleza? Pronto, tá logado, tá? Esse site aqui é gratuito para quem tem uma banca a partir de R$200, tá? Basta fazer sua conta aqui na Betbox, tá? Faz sua conta aí na Betbox. O link está aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, tá? E é assim que funciona a Betbox, tá? E aqui você pode acessar o MyStats de forma gratuita. Esse site é pago, tá, pessoal? Ele é pago. É um site excelente, tá? Mas que é um site pago. E tem um plano mensal, trimestral, semestral, anual. Mas tendo conta na Betbox e tendo uma banca a partir de R$200, você não paga nada. O que é interessantíssimo, tá? Então, tá aí. Esse é o MyStats. Vamos lá. Como que eu filtro isso aqui? Como que eu faço? Vamos lá. Temos aqui, ó. Primeiro, média de gols. Vou selecionar. Vou fazer aqui a lista, tá? E todos os dias ele já vai me mostrar jogos prontos para esse método, tá? Levando em consideração o que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Vamos lá. Primeira coisa. Lista de jogos. Vem aqui em lista de jogos, tá? Filtros de jogos. Você vem aqui, ó. Filtros de jogos, tá? Novo filtro. Aqui, o que é que eu faço? Eu crio um novo filtro, tá? Vem aqui, ó. E vou criar um novo filtro. Ou seja, vou deixar tudo pronto aqui para me dar o filtro que eu... O filtro dos jogos que eu quero, tá? Então, o nome do filtro. Vamos colocar aqui, é... Over 0.5 HT Vídeo. Vamos colocar aqui, vídeo. Beleza? Que é por conta desse vídeo aqui. Você vai escolher o mercado. Obviamente, é o Over 0.5 HT. Então, vamos lá. Vamos achar aqui o HT. Over 0.5 HT. Cadê? 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 HT, HT. Aqui, Over 0.5 HT. Beleza. Usar filtros de liga. Você pode filtrar as ligas aqui, ó. Você pode criar a lista das ligas que você quer trabalhar. Quer trabalhar, mas não precisa. Eu vou deixar todas as ligas, tá? Usar filtros de times, não. Também não vou colocar, tá? Para filtrar time por time. Não precisa, tá? Eu vou deixar todos os times aí. Todas as ligas. Posso remover alguma liga, tá? Por exemplo, aqui, Argélia. Ligue, Ligue 1, por exemplo, se você não quiser. Posso colocar aqui... Tirar alguma outra liga aqui também. Por exemplo, alguma liga que eu não trabalho. Por exemplo, Colômbia. Categoria 1ª B, por exemplo, tá? É isso. Jogos indicados com mais EV. Não vou marcar, porque sou eu que vou escolher se o jogo tem mais EV ou não. E jogos com tendência superior à média da liga. Não vou marcar também, porque os meus critérios sou eu que vou definir, tá? Então, vamos lá. Regra 1. Que você define suas regras aqui, ó. Tá? Vamos lá. AVG, que é a média de gols, tá? Tem que ser superior a 3, pessoal. Tá? Uma média de pelo menos 3, aliás. Tá? Coloca aqui, ó. 3. Média de 3 gols aí. Beleza? Então, tem uma média de 3 gols. Por partida. Ou seja, só vai me dar jogos com média superior a 3 gols por partida. Léo, por que 3 gols por partida? Simples. Eu tenho que buscar jogos over. Então, se o jogo tem uma tendência over, isso vai me servir. Vai me ajudar aí. Porque se tem uma média de 3, meu amigo, é sinal que eu vou conseguir jogos com tendência over. E a maior tendência é que no primeiro tempo saia pelo menos um gol. Uma matemática simples, tá? Então, é isso. Vamos lá. Vamos adicionar nova regra aqui, ó. Adicionar regra. Não é somente uma regra que eu quero. Tá? Quero outra regra aqui, ó. Regra é essa. Vamos lá. Aqui, ó. Over 2,5. De pelo menos 60%. Tá? Ou seja, mais da metade dos jogos tem que ter pelo menos 3 gols. Tem que ter batido over 2,5 aí. Tá? Por quê? Questão de regularidade. O over 2,5 é o mercado de gols regular. É por ele que a gente tem que se basear, tá? Na média de gols. Se o jogo é pra over ou não. Porque sendo ele um over 2,5 de 60%, a maior tendência é que saia pelo menos um gol no primeiro tempo aí também. Completando a média de gols. Tá? Então, um over 2,5 de pelo menos 60%. Então, vamos lá. Colocar aqui no MyStatus um over 2,5. Cadê? Aqui. Um over 2,5 de pelo menos 60%. Você vem aqui, ó. Vou mostrar pra você aqui de novo, tá? Seleciono uma opção. Vamos lá. Vamos lá. Aí você vem aqui, ó. Over 2,5. Cadê? Cadê? Não é aqui. Vou procurar aqui. Over 2,5. Over 2,5. Over 2,5 gols no jogo aqui. Beleza? Over 2,5 gols no jogo. Ou seja, 3 gols no jogo. Tá? Isso é uma média. Isso é uma média pra gente entender se o jogo é over ou não. Tá? Porque se o jogo tem a partir de 60%, a gente entende que o jogo é over. Tá? Então você vem aqui, vamos lá, coloca aqui, ó. 60%, tá? Prontinho. E aí, vamos adicionar a última regra aí, tá? Que é, justamente, considerar o over 0,5 HT, tá? Que também é de 60%. Beleza? Um over 0,5 HT de 60%. Por quê? Pelo seguinte. Eu quero que mais da metade dos jogos tenha tido esses gols no primeiro tempo, tá? Pode até apertar um pouquinho se quiser. Pode botar 70%. Pode trabalhar com uma porcentagem maior. Mas, isso aqui é o mínimo que eu trabalho, tá? O mínimo de 60%. Por quê? Porque também depois não acha muito... Vai achar jogos com ódio de 1,12, 1,15, aí não dá, tá? Se você colocar aqui, over 0,5 HT de 80%. Cara, não vai ter ódio pra você trabalhar, tá? Então é melhor você ter um filtro um pouco menos apertado e levar pro ao vivo do que você ter um filtro ajustado demais e nunca conseguir entrada. Beleza? E é isso aí. E aqui, vamos colocar aqui, aqui a gente bota o over 0,5 HT. Vamos achar aqui, aqui, primeiro tempo, over 0,5 goals, aqui. Beleza. De quanto? De 60% também. Beleza. Cliquei fora aqui, vai salvar o filtro. Beleza. Aí você vem aqui ó, salvar filtro. Beleza. Você vem aqui em salvar filtro. Então tá aqui ó, over 0,5 HT. Vídeo, tá? Você vem aqui ó, em lista de jogos, lista de jogos. E ele vai tá aqui ó, over 0,5 HT. Vídeo. Aqui tem outros filtros que eu tô fazendo, tá? Tô testando aí, eu ainda vou trazer pra vocês isso aqui. E também vou falar como automatizar isso, mandar pro Telegram ou automatizar direto na sua conta também, tá? Inclusive esse aqui, eu tô testando aqui, tá automático. Tá, tá, tá no meu Telegram, aliás. E aqui você pode aqui conferir. Vamos ver se tem jogo hoje. Vamos ver o tanto de jogo que ele selecionou pra hoje, ó. Tá? Então esses jogos aqui, são todos jogos com tendência over 0,5 HT, seguindo esses critérios aqui, ó. Beleza. E você pode adicionar mais filtros também, sem problema algum, tá? É isso aí. Então, pessoal, esse foi o vídeo, tá? Espero que você faça uso dessa ferramenta aqui, tá? Ó, a média de gols aqui, ó, desse time aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos ver o que que tem hoje? Vamos dar uma olhadinha aqui. Superliga da Dinamarca. Crystal Palace. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, isso aqui é minha queridinha. Holanda. Estes de Weiss. Temos Chelsea Newcastle, ó. O jogo aqui é interessante, hein? Ó, aqui você tem, ó, um AVG do Chelsea e Newcastle, um médio de gol de 3,59. Então é muita coisa, tá? Muita coisa. Aí você tem um 0,5 HT de quanto? De 72%, tá? E um over 2,5. Um over 2,5 de 64%. Ou seja, esse jogo aqui, ele tem uma tendência alta pra gol no primeiro tempo. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse jogo? Vamos ver como é que tá? Aqui, ó. Vamos botar aqui Chelsea. Tá? Chelsea Newcastle. Vamos ver como é que tá aqui o mais de 0,5 gols no primeiro tempo. Aqui. Pronto. 1,27. Tá legal. Tá legal. Então, esse jogo, estatisticamente, ele é um jogo que cabe pra over 0,5 HT. Seguindo esses critérios aqui que eu falei pra vocês, tá? E aqui, ó, fazendo isso no MyStats, você já tem os jogos todos os dias. Ele já vai falar pra você. Esses jogos aqui são os jogos ideais pra hoje. Pra over 0,5 HT. Tá? E assim você pode fazer com vários outros mercados também. Aqui soltar o HT pra vocês, porque todo mundo me pergunta sobre o meu HT. Então, tá aí. E essa estratégia aqui, de filtragem de jogos, ela já é validada há anos por mim, tá, pessoal? Não é nada, ah, não, mas não dá certo. Não. Dá certo. É algo que eu já faço há anos e dá muito certo. Tá bom? Antes de forma manual. Hoje, com o auxílio do MyStats, isso fica bem mais fácil. Tranquilo? Então, tá aí. Espero ter auxiliado vocês. Esse foi mais um vídeo aqui do Clube Tips. Tá bom? Deixa seu like no vídeo. Deixa sua dúvida. Deixa seu comentário. Tá? Se inscreve no canal. E é isso aí. Tamo junto, galera. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Até nosso próximo vídeo. Clube Tips, são os poucos, mas somos bons. Valeu!